Eu estou aqui no consultório da doutora Lee para ver se ela pode fazer alguma coisa. E eu espero que ela possa ajudar com os pelos e os caroços e o que mais ela puder. Vincent! A minha mãe acha que é original, mas não está no corpo dela. E por estar no meu corpo, é muito irritante. Se a doutora Lee puder me ajudar um pouquinho, eu já vou ficar muito feliz. Temos uma ficha amarela. Olá! Como está? Oi. Oi, muito prazer. Você é o Vincent? É assim que se pronuncia? Vincent? Como você está? Oi, eu sou a Jéssica. Você parece a irmã dele. Eu tenho uma moça muito jovem sentada aqui. Deve ter tido ele quando era bebê. Gentileza sua. O que eu posso fazer para te ajudar? Queria ver se pode fazer alguma coisa com essa marca no meu pescoço. Tem uma marca de nascença? É essa que está do lado direito? Ok. Vamos dar uma olhadinha. Então, quer dizer que você nasceu com isso. Mas eu quero arriscar por causa do aspecto dela. Eu vou fazer uma pergunta. Ela cresceu com você à medida que você cresceu? Era menor quando ele era pequeno. Era do tamanho de uma moeda. Ele era... Bem pequeno. Ah, ok. Aí cresceu um pouco nos primeiros anos de vida. Era bem mais clara também. Aham. Então, por que veio até aqui? No que acha que eu posso te ajudar? Porque eu ouvi falar que você é a melhor por aqui. Ah, meu Deus. Eu não tenho certeza disso, mas... E ver se tem alguma coisa ou tem algum problema e ver o que pode... O que pode fazer? Ok. Espero poder dar algumas orientações sobre isso. Isso é o que chamamos de nevo congênito. Nevo é um nome técnico para a verruga. Geralmente, quando vemos pelos nascendo na verruga, significa que você nasceu com ela. Ok. Te causa alguma dor ou desconforto? Só não gosto nem um pouco do aspecto dela. O que eu não gosto nela é porque eu já vi outras marcas de nascença e... Sim. Elas não têm pelos nem caroços e a minha tem. Isso me preocupa muito. Ok. Um nevo congênito é um tipo de verruga com o que normalmente as pessoas nascem. Muitas vezes podem não se limitar à superfície da pele e podem estar mais profundas. Podem se estender pelos folículos pilosos e é por isso que vemos crescimento de pelo. E podem ter muitos caroços. Embora seja uma preocupação cosmética, ele tem razão em estar preocupado. Olha, todos nós temos verrugas. Na verdade, a média do número de verrugas na maioria das pessoas é de aproximadamente 100 verrugas. Você se destacou com essa aí. Ela é realmente bem grande. Bom, mas o que nos preocupa com relação às verrugas é o fato de terem um risco aumentado para câncer de pele. Estou aqui com o Vincent, que é um garoto de 14 anos mais fofo do mundo. Ele tem um nevo congênito bem grande no pescoço, que pode ter mais coisas do que a gente vê. Já ouviu falar na palavra melanoma? É provavelmente o tipo de câncer de pele mais conhecido e potencialmente mais fatal. Então, esse é o tipo que a gente mais conhece como dermatologistas, porque pode ameaçar a vida. Vamos escolher uma amostra para ter certeza que não tem com o que se preocupar. Estou um pouco nervosa que possa ser cancerosa. Fico feliz que ela possa fazer a biópsia. E assim, se voltar com alguma coisa, pelo menos pegamos em tempo. A questão é que quanto menor a verruga, mais fácil será removê-la, porque a gente tem que puxar esse tecido. Esse tipo de coisa pode ser removida, mas não é um procedimento que se possa fazer numa única consulta. Às vezes, temos que fazer extensores de tecido. Tirar o tecido de uma parte do corpo para colocar em outra, para poder esticar a pele um pouco. Não dá para tirar e juntar os lados, borda com borda, e ainda conseguir fazer a volta no pescoço. Não tem pele suficiente. É importante que o Vincent ou qualquer outra pessoa entenda o compromisso envolvido, porque é um longo, trabalhoso e doloroso processo. Mas, na verdade, ele não vai sumir. Você vai transformá-lo em outra coisa. A remoção dos pelos com laser não é uma boa opção aqui, porque ele trata a cor. Se tiver cabelo branco, ele não vai se livrar deles. Mas se houver áreas assim, elevadas, como essa aqui, essa aqui e essa aqui, acho que podemos remover essas, com certeza. Isso sempre te incomodou, mesmo quando você era bem novinho? Começou a me incomodar mesmo quando comecei a ir para a escola. Porque as pessoas não me conheciam, então elas ficavam fazendo perguntas, tipo, o que é isso e tal. Aí depois da quinta ou da sexta série, ninguém ligava mais para isso, porque eles viraram meus amigos. Viu só? Isso te ensinou muito. Você é uma pessoa de personalidade. Sabe, as pessoas fazem perguntas sobre essas coisas. Mas eu acho que isso o torna singular e muito bacana. Vê como elas gostam de você pelo que você é, nem? Todo mundo tem essa personalidade incrível e esse cabelozinho. Eu estou animado que a doutora Lee pode fazer alguma coisa, porque quando vim para cá, achei que ela fosse só olhar e dizer algumas coisas e depois não posso fazer nada. Eu já volto, hein? Ok? Tá bom, obrigada. Eu espero que depois, quando a doutora Lee receber os resultados, não seja alguma coisa muito ruim. Ela vai testar e ver se tem alguma coisa de ruim, tirar alguns caroços, diminuir o tamanho dela um pouco. Mas, no geral, ainda está aí. Oba! 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 Estou feliz que a marca de nascença do Vini vai ficar. Sabe, isso é legal. Você não vai sentir nada de ruim, nem uma dor. É uma moleza, tá? Gosto de dizer que meu nome é Indolor, Lee, e espero provar isso pra você agora. Eu estou animado, porque tive algumas respostas, mas realmente espero que não doa quando a doutora Lee tirar os caroços. Vou dar um beliscão. Ótimo! Não foi tão ruim, né? Um pouco. Foi ruim mesmo? Eu não fiz jus ao meu nome? Essa foi a pior parte, tá? Eu vou fazer esses três aqui embaixo. Olha, um... Esse é o posterior. E esse aqui é o medial. Tá tudo bem? Alguma dor depois da anestesia? É. E aí o anterior. Estão aqui. Eu estou ouvindo e o som é muito esquisito. É, deve ser esquisito. Vamos colher uma amostra da área que parece com o maior potencial de ser suspeito. Olha, não deixa eu te machucar, tá? Eu quero colher amostras das áreas mais suspeitas. Uma biópsia de punção seria a maneira perfeita de colher uma pequena amostra. Quer dar uma olhada? Tá vendo os carocinhos? Levantamos eles por baixo porque colocamos anestésico. Eu entendo que não dá pra vir aqui e fazer tudo de uma vez, porque é muito grande. Não importa, eu vou continuar aqui e ver o que acontece. O que acha, Vini? É. É muito legal que ela quis fazer isso. Pelo menos colhemos uma amostra. Sei que não parece significativamente pequeno. Ok. Mas ligarei pra vocês. Vamos nos falar nas próximas semanas. Ok. Tudo bem? Muito obrigada. Não há de quê. Foi um prazer. Obrigada, tchau, tchau. Se cuidem. Cheguei aqui com uma marca e estou saindo com uma marca. A doutora Lee só tirou um pouquinho e eu disse a ela que se ela pudesse fazer qualquer coisa seria ótimo. E ela fez o que fez. Mãe, atende o telefone. Alô? Oi, é a doutora Lee. Eu posso falar com o Vincent, por favor? Já se passaram alguns meses desde que fui ver a doutora Lee e ela fez uma biópsia em mim. Eu espero que tenha dado negativo. Eu queria te dar notícias sobre o resultado da biópsia. E foi como eu imaginei. É apenas um nevo congênito benigno. São boas notícias, né? Estou mais animado com o futuro, com a minha marca de nascença e tenho uma vida inteira pela frente agora. A doutora Lee me ajudou a me sentir muito melhor com a minha marca de nascença. Me sinto como um adolescente normal. Simplesmente não me incomoda tanto quanto antes. Oi, o que você está fazendo? E aí E aí E aí E aí Obrigado.